Dados do IBGE apontam que 20 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Para essas pessoas, o ano começa com uma esperança de uma vaga de emprego. E as notícias são boas. Pelo menos aqui em Goiás, vários setores da economia estão gerando postos de trabalho. No primeiro dia útil do ano, pouco movimento no cine municipal. O que não significa tranquilidade. O fantasma do desemprego ainda ronda os brasileiros. A pandemia de Covid-19 levou mais de 11 milhões de pessoas a perderem seus postos de trabalho. Desocupados e trabalhadores de baixa renda somam mais de 30 milhões de pessoas em todo o Brasil. Em 2021, o país vai precisar criar 18 milhões de vagas de emprego para evitar uma explosão de pobreza depois do fim do auxílio emergencial. Verdadeiramente, as pessoas realmente precisavam do auxílio. Foi uma situação complicada, mas isso acabou realmente dificultando o número de candidatos disponível no mercado. Então, o empresário teve mais dificuldade de fazer essas contratações. Eu tenho vagas que a gente não conseguiu fechar ainda nesse período de pandemia. O positivo é que as expectativas são boas. Dados divulgados pelo Caged indica saldo de 28 mil novas vagas com carteira assinada de janeiro a novembro aqui em Goiás. A recuperação de vários setores da economia garante a retomada de contratações no Estado. Olha, desde a época da pandemia, a parte da tecnologia está muito forte. A gente, por estar aí no centro do Brasil, então o agronegócio acaba puxando muito a área da logística. E a parte comercial como modo geral. Às vezes uma venda online, às vezes uma venda presencial, mas a área comercial também sempre é muito requisitada.